Mas fala, nerds, beleza? No videozinho de hoje é a edição do Grant Morrison, dedicada aí à Liga da Justiça da América, um lançamento que acaba de chegar e, claro, vamos falar um pouco sobre essa edição, mostrar aqui os detalhes dela, mas antes da gente começar esse videozinho, tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito no canal, claro, se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube, me siga no Instagram que está aqui na descrição, comentários aqui embaixo e bora pro vídeo! É isso, nerds, então em mãos, JLA by Grant Morrison, uma edição que, cara, eu realmente não esperava, mas a DC tem feito um bom trabalho relacionado a títulos, títulos mais antigos dos anos 80, anos 90, e eu gosto porque eles realmente compilam nessas edições bastante grandes, né? Então acaba que tudo sai muito completo, tudo costuma ser bem feito, né? Então vamos mostrar os detalhes dessa edição. Essa capa bem legal do Howard Porter, que é o artista durante a maioria das edições aqui compiladas, tá? Essa aqui é a lombada. Tem essa arte aqui que, honestamente, eu acho bastante feinha, tá? Eu não gosto muito dela, não. E aqui no verso, não temos a especificação das edições compiladas, mas a gente vai falar sobre elas daqui um pouquinho. Só anotar num detalhe que, olha só, eeeh, a Amazon, hein? Cara, a Amazon, na última semana eu recebi três, três materiais danificados, e isso, claro, vai render um vídeo aqui no canal, com certeza, porque merece. Até fiz uma enquete na aba de comunidades e realmente o pessoal respondeu, né? Que, cara, muita coisa chega com problemas, pra vocês verem, que não foi só na jacket, né? Na dust cover, problema que realmente, cara, tá complicado confiar na Amazon com esses materiais. Enfim, essa é a capa que eu mostrei anteriormente, que tava na lombada. Então, é uma capa que me agrada muito. Aqui, a espinha da edição, tem a diferença que a sobrecapa é branca. E aqui nós temos mais uma arte. Então, cara, parece que a DC finalmente abandonou aquele modelo arcaico de publicar edições somente com capas pretas, o que é finalmente uma vitória. Meu Deus do céu, como eles demoraram pra fazer isso. Então, fica muito melhor do jeito que está. Bom, eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar umas edições que eu coloquei pra vinda. E se alguém tiver interesse, pode me chamar lá no Instagram, que são as edições de Black Hammer, as Library Edition, que, aliás, vão ganhar um review específico no canal. E olha só, aqui também chegou amassadinho, ó. Aqui e aqui, né? E, cara, o negócio lá na Amazon realmente tá bagunçado. Eles não protegem a quina dos materiais, então vai batendo de São Paulo até aqui, né? Até Uberlândia, Minas Gerais, vai batendo isso aqui na caixa até, é claro, causar um estrago nas edições, né? Mas a minha edição de Lúcifer foi a que mais sofreu. Depois eu vou fazer um overview dela aqui no canal. E essa edição aqui também tô colocando pra venda, então já tem review aqui no canal. E quem quiser comprar, é só me chamar lá no Instagram. Então vamos aqui pro que interessa, vamos abrir. Eu não havia lido esse material, tá? Antes de ter ele aqui nesse formato. Então ele chegou recentemente, eu aproveitei pra ler algumas histórias aqui. E eu gostei do que li. Aqui nós temos os materiais compilados. Tem muita coisa. Por exemplo, temos histórias de DC One Medium, aqui de 1 a 4. Por exemplo, a Justice League, a Terra 2, tá? Do Morrison e do Frank Quietly. E aqui estão os números compilados referentes à Liga da Justiça da América. É 1 a 17, 22 a 26, 28 a 31, 34, 36 a 41. Então, hater, por que esses buracos aí, pulando números e tal? É porque são histórias que não são escritas pelo Grant Morrison, tá? Então essa edição aqui, só vamos ter edições do Morrison aqui. A apresentação da equipe que nós temos. Na verdade, isso aqui é uma reformulação da Liga da Justiça. Um título que não tava vendendo muito bem. Aí chamaram ninguém menos que o Morrison ali pra dar uma apaziguada na situação. E parece que deu certo porque esse título é bastante querido pelos fãs da Liga da Justiça e também pelos fãs do Morrison. Aqui, mais uma vez, a capa do Howard Porter. E começamos com essa história aqui. Eles. Uma nave espacial gigantesca pousa na Terra, mais específico aqui em Washington, DC. E, cara, basicamente essa galera que chegou faz parte do Hyperclan, que são vários alienígenas com poderes gigantescos, mas que eles chegam aqui aparentemente pra resolver e ajudar nos problemas da Terra. Ou seja, eles já chegam fazendo e mostrando serviço. Só que, claro, o Superman olha isso com olhos de dúvida. Será que realmente essa galera aí, esse Hyperclan, é realmente tudo isso que eles estão falando, que estão aqui pra ajudar? Quais realmente os verdadeiros interesses desses alienígenas que acabam de chegar aqui? Pois é, então o Superman vai ali confrontar, ou pelo menos olhar, né? Observar de perto as ações desse Hyperclan. E a desculpa deles é que, cara, eles ficaram viajando por milhares de anos, talvez milhões de anos, vagando pelo espaço até que chegaram finalmente na Terra. E o motivo deles estarem no espaço é que o planeta deles foi destruído. Então eles têm aqui em mãos a fórmula mágica pra que os humanos, pra que o planeta da Terra persevere que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o planeta deles. Uma demonstração do poder, né? O poder milagroso desse Hyperclan é exatamente aqui a sua primeira ação, que foi ali trazer vida novamente ao deserto do Saara. Pois é, árvores, grama, vida, flores, enfim. Parece uma declaração bem legal de paz e de prosperidade, só que, claro, as coisas não são tão bonitinhas assim, não pra Liga da Justiça e não pra uma história em quadrinhos. Então a torre de vigilância da Liga, aquela que fica exatamente no espaço, é atacada. O Lanterna Verde, que nessa época era o Kylo Renner, estava aqui junto com a Mulher Maravilha, então eles sofrem esse atentado. E é muita coincidência, né? Ao chegar esse Hyperclan aqui e, de repente, a torre de vigilância da Liga ser atacada ali no espaço, o que é que está acontecendo? Nessa época o Hal Jordan havia se tornado o Paralax, aliás, tem um guia de leitura e vídeos do Lanterna Verde aqui, é um personagem que eu admiro e gosto bastante, meu favorito da DC. Nessa época o Hal Jordan era o Paralax, depois ele morre e vira o Espectro. Na mesma época o Flash também, o Barry Allen, havia morrido, né? Na verdade ele morreu lá nas Crises Infinitas Terras, então o Flash que nós temos aqui é o Wally West e também o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, estava falecido nessa época aqui e ele só volta ali mais pra frente. Então nós descobrimos que esse Hyperclan, na verdade, essa galera é uma fachada e eles são invasores da Terra que, por incrível que pareça, acabam tornando a opinião pública totalmente contra a Liga da Justiça. Eles conseguem realmente controlar a mente das pessoas pra que elas realmente se revoltem e questionem e duvidem da Liga da Justiça, o que acaba acarretando numa guerra contra a própria Liga da Justiça, enquanto o Hyperclan vai surfando nessa onda do oportunismo e do controle mental da humanidade. Pois é, nós temos aqui o Aquaman, o Aquaman que na época estava sendo escrito pelo Peter David. Então o Aquaman de cabelão, sem uma das mãos, aliás é uma ombro, mas que eu torço muito pra que saia. E aqui nós temos uma luta muito legal, principalmente essa luta do Flash aqui, rapaz, que o negócio é pesado mesmo, o Flash faz uma coisa espetacular que é a seguinte, vocês se lembram aí do Soco de Massa Infinita? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Enfim, esse Hyperclan consegue aí dominar o Superman usando o que supostamente seria Kriptonita e depois que eles usam essa Kriptonita, é claro, a gente perde o nosso herói mais poderoso. Ou será isso mesmo? Porque nós ainda temos o Batman. O Batman que é totalmente subestimado por esses alienígenas e que acaba tomando uma frente aqui e, cara, acaba sendo a chave, a chave pra definir e pra salvar o planeta Terra e também a Liga da Justiça. Eu achei a presença do Batman que, além de muito importante, não foi uma presença forçada. Na verdade, foi bem legal a forma com que o Grant Morrison desenvolveu a história. Aqui nós temos o Flash realmente entrando em conflito com esse outro personagem que também tem super velocidade. Se eu não me engano, o nome dele é Zoom ou Zoom, um negócio assim. Ele não tem nenhuma ligação com a força de aceleração e, consequentemente, o Wario é muito mais rápido que ele. Então, quando ele descobre isso e começa a correr, correr com força mesmo e dá a volta na Terra pra acertar um soco de massa infinita, é uma parte que eu realmente vibrei, é uma parte que eu realmente fiquei feliz. Então, nós temos esses destaques dos personagens que acabam sendo muito legais. A hora que realmente o Batman desce do parquinho aqui pra brincar também é muito legal. E, enfim, a revelação sobre esses alienígenas aqui do HyperClan, com superpoderes, visão de raio-x, superforça, voo, controle mental, adivinha só? Pois é, eles são alienígenas, a mesma raça que o caçador de Marte. E, claro, a vulnerabilidade desses personagens é exatamente o fogo. Então, quando isso acontece, claro, a Liga da Justiça acaba vencendo a guerra. E outra coisa a se levar em conta aqui é exatamente essa questão de uma invasão de Marte, de seres que estão ali dominando a Terra e controlando, que é exatamente aqui Guerra dos Mundos, que, obviamente, é uma ligação, uma referência direta à Guerra dos Mundos do H.G. Wells. Essa edição é bem legal aqui, da Editora Suma, que eu guardo com muito carinho, porque é, com certeza, um dos meus livros favoritos, um dos meus escritores favoritos. É o Wells. Então, eu gosto muito de ver as referências que o Morrison usa aqui a respeito de uma invasão alienígena de Marte. Então, rapaz, pra quem curte esse livro aqui, eu acho que, com certeza, vai gostar desse primeiro arco dessa edição Omnibus. E uma coisa que eu gosto bastante, e é uma coisa que o Morrison traz, é exatamente essa questão de, cara, chegaram esses seres tão poderosos aqui na Terra, são seres que podem fazer milagres pela humanidade, e vocês aí, super-heróis da Liga da Justiça, vocês aí, Superman, Mulher Maravilha, não fizeram nada disso, sabe? Vocês não trouxeram vida pro deserto do Saara? Ou não resolveram todos os problemas do mundo? Porque, sabe, se vocês têm poder, também me lembrei ali dos maiores super-heróis do mundo, né, quando o Superman acaba com a fome na Terra e tal. Na verdade, a gente sabe que o Superman não é um ser que vai interferir diretamente nos problemas da Terra, mas tá aqui somente pra ajudar, então é isso, é algo que ele deixa bem claro aqui, e também é muito legal. Bom, a segunda parte já começa aqui com o Superman azul, né, quando ele divide os poderes, simplesmente acontece aqui, de um lado tá com o cabelão e tal, e de repente ele já tá assim. Então, eu que não li essa fase do Superman azul, o Superman vermelho, fiquei meio perdido nessa história da Mulher do Amanhã, e na verdade é uma personagem que foi criada em laboratório pra se infiltrar na Liga da Justiça e obter informações pra derrotar a Liga da Justiça. Ela consegue se desprogramar e acaba se sacrificando pra ajudar e salvar o dia aqui com a Liga da Justiça. Então, é uma história muito legal, de verdade, que eu gostei bastante. A história seguinte é uma história que eu não gostei e muito ruimzinha e tal. E daí eu parei aqui na JLA número 7. Então, vamos mostrar um pouco da edição mais pra frente aqui pra vocês verem o Biden, pra vocês verem mais sobre a arte. Como eu disse, a maioria das histórias são desenhadas pelo Howard Porter, mas existem sim outros artistas. E daí eu vou aproveitar que a edição tá abertona, assim, pra gente mostrar o binding da edição, que é um binding competente, né, pra uma edição aí de 1.500 páginas, mas que o binding teria que ser melhor, né, pra aguentar o peso. Se bem que essas páginas não são muito pesadas, mas tem uma grande quantidade dela, então acaba que, às vezes, a arte acaba adentrando aqui dentro do miolo, assim como os balões, então acontece que dificulta um pouco a leitura em alguns momentos. Bom, isso é um ponto negativo, com certeza, mas não é o fim do mundo. É uma edição muito competente, é uma edição muito boa. Então, essas aqui são as histórias relacionadas ao DC One Million, que é uma edição omnibus que eu não tenho aqui na coleção. Se alguém quiser mandar aqui pro canal, eu vou ficar muito feliz, mas é uma edição que eu não tenho, que eu não li. E agora nós vamos aqui pros extras pra vocês verem. Nós temos alguns esboços aqui do Sindicato do Crime, que também é uma equipe bem legal, uma equipe que eu gosto muito. A Superwoman, o Anel Energético, o Ultraman. E nós quase não temos extras aqui nessa edição, só algumas poucas e tímidas capas. E daí já caímos nessas histórias aqui que eu quero muito ler. E ninguém menos que o Kurt Swan desenhando. Então, rapaz, isso aqui com certeza deve ser algo legal. O Morrison escrevendo, o Swan desenhando. Aqui nós já vemos uma arte mais parecida com a animação, com o desenho animado da Liga da Justiça e tal. E é isso, nerds. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Diz aí, vocês já leram essa fase por completo? Vocês compraram essa edição Omnibus? Que, aliás, vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Caso vocês queiram numa vindoura, promoção e tal. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, nerds. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho